Olá pessoal, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal do Teor da Vida, sou eu Kai. O vídeo de agora é um FD, uma ficção de debate de anime, não era da temporada, mas é um anime muito bom, ele foi lançado em, deixa eu ver, o primeiro anime de Muxishi foi lançado em 2006, na era de ouro dos animes, na década durada, que eu adoro essa década de 2000 até 2009, 2010, gosto mesmo dessa década, e Muxishi, o primeiro anime de 26 episódios, foi lançado entre 2025 e 2026. Vou falar uma coisa, da verdade, da verdade, esse aqui é um dos animes mais perfeitos que eu já vi, em todos os sentidos. Eu não sei se é o meu anime preferido, porque eu tenho outros animes que também me impactam muito, que é tipo, panteão de animes que você pode ver, tem tipo, sei lá, eu acho muito bom o Trigatsu no Lion, o Shigatsu no Lion, ou seja, panteão, né, muito bom no sentido de extremos, né. O meu amado Gustin da Shell, o Saki, e o Gustin da Shell em geral também. Por exemplo, Subete Gaia F. Ninaro, que é o meu amorzinho também, tem animes, tipo, lendários, como o Katana Gakari, como o próprio Cowboy Bebop, ou Samurai Champloo. Então você tem um panteão de divindades, que são os animes que você considera incríveis. Até Bakemonogatari entra um pouco nisso, pra falar a verdade. E Moshishi, sem sombra de dúvidas, tá nos topos do panteão, porque o anime não erra uma vírgula. Eu até me assusto quando eu vejo Moshishi, porque o anime, ele é incriticável. Eu não consigo criticar Moshishi, no sentido negativo. Eu não vejo falhas em Moshishi, e isso é complicado. Esse é o nível de Moshishi. Tem outros animes também que eu não vejo tantas falhas, ou vejo falhas que eu desconsidero. Mas Moshishi, mesmo que eu quisesse considerar, não conseguiria. Entendeu? O negócio é muito bom. Só isso. Moshishi é genial. Eu não vou falar aqui da estrutura geral, de episódio, porque o anime não tem uma corrente de episódios. Ele é episódico, ele não tem um plot, um enredo que permeie, digamos, a história. Ele não tem um objetivo. O protagonista, que é o Ginko, ele não tem, embora ele tenha um passado, um flashback, episódios específicos contando sobre o que ele era, como ele funciona, o que são os Moshis, como é que funciona esse mundo. O que segura Moshishi é os Moshis. É a fantasia do sobrenatural. É a fantasia do sobrenatural mais incrível que eu já vi. Eu amo esse cenário. É poesia na veia. É sublime, Moshishi. Cada episódio tem uma gama de personagens. Tem o Ginko. Normalmente tem o Ginko. Quase sempre tem o Ginko, acho que ele está em todos os episódios. Mas ele é como o Moshishi, que é o médico dos insetos espirituais, ou dos insetos existenciais. Pode dizer assim, dos não parasitas, mas dos, digamos, da gama de vida que cobre a contra-existência humana. É como se fosse a existência espiritual plena do universo. É como se as almas, a energia vital do mundo, ganhassem forma em seres místicos. Os Moshis são mais ou menos isso. E eles não são desvinculados ao campo material. Eles são completamente vinculados ao campo material. Eles vivem, eles interagem, eles consomem, eles influenciam, afetam positivamente ou negativamente a matéria. Muitas vezes, por um desequilíbrio de relação, sem querer, eles matam pessoas. Sem querer, eles destroem alguma coisa ou outra. Ou eles criam ferramentas de reprodução vinculadas a um tipo de parasitismo com o meio ambiente. Tem inúmeros tipos de Mushi. O Moshishi é o médico, é o curandeiro, é o pajé. É tipo o sacerdote, o xamã, que lida com esse mundo espiritual, que é invisível para pessoas normais. Mas você tem que ter uma espécie de paranormalidade, sensitividade, para enxergar, para entender, para decifrar e depois para agir sobre os Moshis. Você tem que entender o que afeta eles, quais os gatilhos, quais a amplitude da existência deles, como eles existem. Como eles funcionam, como eles vivem, como eles morrem, o que eles propagam, do que eles são feitos, às vezes. Tudo isso. E quem faz isso é o Ginko. É um dos inúmeros Moshishis que vagam pelo Japão, que é um terreno medieval japonês. Ele é literalmente um andarilho. O Ginko é um atrativo de Mushi. Ele é uma entidade que fica na margem da existência. Ele é um humano meio assombração. Ele é quase um ser sobrenatural, por causa da história dele. Que eu não vou lembrar os detalhes aqui de como contar ela, descrever ela adequadamente. Porque são muitos episódios, são 26 episódios. Cada episódio é único. Tem alguns pequenos arcos, mas cada episódio é único. Eu vi muito devagar. Porque eu estava acompanhando o Fonsuber, o Fonsuber lançava um episódio aqui, um episódio ali. Eu acho que eu demorei mais de um ano para terminar a primeira temporada. E eu acompanho o Fonsuber. Por que eu acompanho o Fonsuber? Porque eu gosto de ver coisas devagar, porque é bom, porque não sobrecarrega. E porque é um anime delicioso e vale a pena, enfim, acompanhá-lo por um ano inteiro. Um anime delicioso, é muito bom de ver. Então, demorei um ano mesmo. E, tipo, eu não lembro detalhes importantes de episódio a episódio. Eu poderia fazer um vídeo para cada episódio explicando a filosofia, explicando a delicadeza, a poesia, a humanidade, a psicologia envolvida. Porque, cara, Mushishi é genial. Ele não é só genial no sentido de animação. O plot do negócio, a ambientação do negócio, o universo constituído. E o como o Ginkgo se insere nesse sistema, interagindo com os Mushis. E tem coisas que vão para a ganância humana, tem coisas que vão para a delicadeza humana, tem coisa que vai para o culto à natureza, para destruir a sua natureza. O debate filosófico desse negócio aqui, as frases que tem no anime, nem pego tantas frases, mas é uma poesia viva o negócio. Mushishi é uma poesia viva. Vou passar umas imagens no Google para vocês darem uma olhada. Eu simplesmente não consigo não observar esse negócio e ver como o ápice da expressão artística. Para mim, a primeira temporada, eu não vi a segunda. Não sei se melhora ou piora, não sei. Não vi as novas, não manjo nada. Mas o anime consegue, pela trilha sonora, pela ambientação, pelo modo como lido com cada arco, com cada personagem, pela construção dos personagens em cada episódio, porque é episódio, então constrói o personagem, constrói toda a maturidade e profundidade de cada personagem dentro do episódio. A animação não erra a mão, a trilha sonora não erra a mão. Então, tudo, tudo está dentro do... é redondo demais, é redondo demais. Esse é um dos melhores animes técnicos, narrativos, atmosféricos, de conteúdo de plot, e de aplicação desse conteúdo de plot, e de pertinência, de respeito e coerência temática que eu já vi na minha vida. Ele é redondo demais. A coerência temática desse anime é sublime. Ele mantém uma abrangência fantástica, porque cada muxo interfere de um modo diferente na vida. Os muxos, eles são extremamente aleatórios. O como a vida se transfere através deles, ou como eles manifestam-se no mundo, no universo material, é extremamente imprevisível. O como o Ginko vai lidar com eles é extremamente humano, é delicado, é cuidadoso, é gentil, é corajoso, é tudo. E não tem maldade, não tem bondade, é simplesmente a natureza. É um anime que representa a natureza na sua essência. Representada por muxos, mas é a natureza na sua essência. Sem mal, sem bem, só vida. É a vida pura. É apenas vida. Muxishi só fala da vida. A vida vivendo. Representada pelos muxis. Que vivem com os humanos e acabam afetando os humanos. Ou outros animais também. Na verdade, tudo que é vivo é afetado por muxi. E é genial. Muito superior a Natsumi. Muito superior. Chega nas pés, Natsumi. A Natsumi é muito fraquinha. Comparado a Natsumi é a slice of life. Muxishi é o seném psicológico, dramático. Nossa, e tem final ruim. Cada episódio tem uns finais de episódios que você fica... Que cacete. Porque dá um cagaço ver a muxishi. Porque a muxishi não é bonzinho. Não é esse negócio de ter um desfecho positivo. Não. É catastrófico. Você vê o episódio, personagens que você adora podem simplesmente se ferrar. O próprio Ginkgo é todo fodido. Entendeu? Ele não tem um olho. A mestra dele... Nossa, a mestra dá uma dó da mestra dele. O porquê que ele fica com o cabelo branco também. Nossa. E como ele vai trabalhando a história do Ginkgo no decorrer dos episódios. E a personalidade dele. E o caráter dele. O carisma dele. Junto com vários outros personagens. E é todo... É meio romântico o Muxishi. Ele é uma vibe um pouco mais harmoniosa. Ele é mais romântico. Pode dizer assim. Ele não é tão violento. Ele não é shonen nem fudendo. É totalmente shonen. Não tem nada de shonen aqui. Então ele é bem prosaico. Poético também. Pode ser prosaico ou poético. Eu prefiro poético. Mas pode ser um tanto quanto narrativo. E é fenomenal. Fenomenal. Juntando com todos os animes que eu falei antes. Eu adoro esses animes. Muxishi é fenomenal. Entendeu? É um dos meus animes preferidos. Quando você pega uma temporada. É difícil eu pegar um anime que realmente se equipare a esse tipo de nível desses animes anteriores. Nessa anterior teve Godzilla e Woodstax. Que chegaram perto. O Woodstax não chegou porque fraquejou. Deu umas picotadas. O Godzilla eu acho sublime. Eu acho que tá no mesmo nível dos BTGF Ninaro. Eu tenho que fazer o singular point aí no vídeo. Eu tô com medo de fazer. Tô travado. Porque psicologia e filosofia eu tenho que ver de novo o anime. Então eu vou tentar ver de novo. Pra fazer um vídeo mais adequado do Godzilla. Mas voltando pra Muxishi. O Muxishi pra mim é por isso que eu amo anime. É assim que eu aprendi a ver anime. Eu comecei em anime com Evangelion. Eu comecei em anime com Akira. Depois eu fui um pouco pra Ergoprox. Depois eu caí em Hunter x Hunter. E Rakushou. Aí eu comecei a pegar uns senens pesados também. Tipo... Eu não lembro os nomes agora. Mas uns senens muito bons. Depois peguei umas coisas tipo Gaston The Shell. E foi indo, cara. Minha história com anime é moldada por estruturas de animes profundos. Estruturas de animes densos. Eu sou fã de Senen. Embora eu veja muito Shonen. E muito anime dramático também. Tipo fruit baskets. Animes dramáticos fundamentais e muito bons. Como aquele da temporada anterior que eu não vou lembrar o nome que eu fiz vídeo aqui. Que eu adorei. Foi mal. Tem muitos animes que eu não lembro o nome. Tem alguns que eu lembro. Tem muitos que eu não lembro. Então Muxishi é tipo... Um dos líderes do panteão. Eu não gosto da nota. Eu não gosto de pôr o anime preferido. Eu não gosto disso. Embora eu tenha um afeto muito grande por animes. Tipo Muxishi. Eu não gosto de pôr esse tipo de hierarquia nas coisas. Então eu evito. Mas com certeza é um dos animes que eu amo de coração. Amo de coração por tudo que eu falei aqui no decorrer desses... Sai fora pra escola. No decorrer desses 12 minutos. Esse é a minha review de Muxishi. Pagando pau. Muito pau. Sendo fanboy. Mas sendo sincero. Muito sincero. Tô falando a verdade aqui. Tô falando o que eu realmente sinto em relação ao anime. Com esse anime me impactou. Cada episódio era fenomenal. Fenomenal. E o episódio é fechado em si mesmo. Ele não te dá uma ansiedade de ver o próximo. É um anime que ele é contemplativo. Ao ponto de ele ser efêmero. Ele não é que nem a Arya. Que é uma contemplação mais de... Convencer o outro na atmosfera meio melancólica. Meio alegre de um mundo potencialmente fantástico. Muxishi ele se esvazia em si mesmo. É fenomenal isso. É um anime que ele não dá ganância. Você não fica eufórico pra terminar. Eu não tenho euforia em Muxishi. Eu amava cada episódio por si mesmo. E unicamente por si mesmo. E eu consigo demorar pra ver a segunda, terceira, quarta temporada. De boas. Posso passar anos sem ver. É um anime incrível. Porque ele consegue ser iluminado. Nesse sentido. Budista nesse sentido. Fenomenal. Muxishi é fenomenal. Eu não vou falar dos arcos de cada personagem. Ou de episódios específicos. Porque são muitos. E eu gostei de todos. E eu não lembro dele. Assim. Por isso que eu falei. Ele é efêmero. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não preciso lembrar. O negócio foi feito pra você se apaixonar. Pra você referenciar. Pra você curtir o momento. Pra você entender e adentrar a fantasia. Pra fantasia te preencher e te falar. Cara. Isso aqui é incrível. E pra você ficar feliz. E ao mesmo tempo extremamente frustrado. Porque isso aqui é sublime. Ao ponto de você ficar muito triste e muito feliz ao mesmo tempo. E isso aqui é Muxishi. Pra mim. Isso aqui é Muxishi. É incrível. Como eu falei. Não vou por hierarquia. Não sei qual é o melhor anime. Não sei qual é o anime preferido. Mas eu tenho vários animes que eu adoro. E dentre eles. Muxishi. É um dos que me afetou mais assim. E é logicamente a queima roupa. Porque eu terminei ele agora. Sem ser queima roupa também. É um dos animes mais fenomenais. Em todos os sentidos. Como eu falei aqui. Paguei pau. E fiz um fanboyzice aqui. Durante esses 3 e 4 minutos que eu tô falando. Recomendo demais. Recomendo mesmo. Pra todas as idades. Pra todas as pessoas. Logicamente pras pessoas que são muito. Que gostam muito de ação. Que eu acho nem. Não é muito o paladar deles. Mas o anime ele ganha. Acho que até esse tipo de pessoa. Porque o anime ele é redondo demais. Pra quem gosta de Ghibli. De fantasia. Você vê com uma mão nas costas. Isso aqui. Porque é seu tipo. É seu estilo. Deixa eu cortar aqui. Então. Finalizando. O cabelo tá meio zoado hoje. Finalizando. Moshishi. Fenomenal. Recomendo demais. E espero que o Fonso Uber traduz a segunda temporada. Eu tenho ela aqui baixada. Mas eu vou esperar o Fonso Uber traduzir. Pra me acompanhar. Eu faço isso com os animes. Fiz isso com o Sereino. Sereino Moribito, por exemplo. De esperar o Fonso Uber lançar um episódio. Pra eu ver um episódio. Mesmo já tendo um anime no HD. Eu faço isso. Tem muito anime aqui. Que eu não vi. Que eu quero ver um dia. Então é isso. Obrigado por me ouvirem pessoas. Vejam o Moshishi. Vejam o Moshishi. E vejam o Moshishi. Falou. Ah. E se tiver mangá e novel eu leio também. Eu quero ler. Falou. Falou. Até mais.